O evangelho de Jesus te quer salvar É hora de adorar a Deus Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos Dois séculos Amém Vamos adorar Amém Vamos Vamos adorar Amém Vamos invocar Seu nome Aleluia Vamos adorar Aleluia Ele veio em minha vida Ele veio em minha vida Num dia especial Mudou meu coração Para um novo coração Para um novo coração Para um novo coração E esta é a razão Porque eu canto Vamos adorar Vamos adorar Amém Eu quero só com o coração agora Vamos adorar Ó Deus Vamos adorar Ó Deus Adoradores Vamos te encontrar É uma manhã de adoradores Aleluia Vamos adorar Aleluia 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 Quando você está adorando O coração está aberto É hora de dar glória a Deus Hora de dizer aleluia Dio Salamadalamamaramaduri Surimikantoromadaladalamamaramamassuriam Alemadurici Derimikantoromadalamamassuriam Cadê os homens de Deus Obreiros de Deus Que vão andando Que vão cantando Que vão andando no meio do povo Adorando Oh as obreiras do Senhor Os homens de Deus Os homens que vencem As mulheres que vencem E Jesus vai batizar com o Espírito Santo Quem não é batizado agora Você quer ser batizado Abra a sua boca Ele a encherá A palavra se formarão no seu coração Palavras estranhas sairão na sua boca agora Jesus batiza com o Espírito Santo Quem não é batizado Jesus Renova Jesus Quem tem que ser renovado Levante as mãos de glória a Deus Ainda estamos muito tímidos Ainda não estamos como adoradores O Pai procura os adoradores Aqueles que o adorem em espírito Em verdade Oh a Bíblia diz que é decoroso Cantar louvores É decoroso Cante, cante louvores Glórias e glórias e glórias Ao Cristo Senhor Ao Filho de Deus Ao Leão de Judá A raiz de Davi Oh ao Senhor dos Senhores Glórias e glórias Derimaturir Salamacantorir Cantolamamaramamaduri Ele é maravilhoso Maravilhoso Mas forte meu irmão Oh recebendo essa unção de Deus Receba essa energia de Deus agora Receba essa força do Senhor Renova o teu povo Senhor Renova a tua igreja Senhor Fortaleça no Senhor Na força do seu poder Fortifica na graça agora o teu povo Senhor Glórias e glórias Assopra o vento Assopra o vento do teu espírito sobre eles Senhor Assopra o vento do teu poder sobre eles Diga pra ele eu te amo Jesus Diga pra ele eu te adoro Jesus Oh rematoria Aleluia 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 Levante as mãos e cante também Aleluia 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 Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te adoro Você agora, Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te adoro Aleluia 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 Espírito Santo, eu te adoro Espírito Santo, eu te amo Espírito Santo, eu te adoro Levante as mãos, você também agora e cante Aleluia 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 Jesus está batizando, hein? Jesus batiza mesmo com o Espírito Santo, quem não é batizado Renova mesmo, renova Renova, renova Aviva, aviva, alegra o coração Derrama o óleo da alegria Dê o óleo da alegria, o óleo da salvação O Senhor te abençoe Te guarde, meu irmão O Senhor te levará em paz para onde você for Os anjos do Senhor estarão Acampados ao teu redor O Senhor te proporciona um domingo abençoado Uma semana de muitos valores De muitas conquistas Levante as suas mãos e diga obrigado Senhor A tua presença Nos fortalece Vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Olha, vamos pegar esse formato, tá bom? Nossa aí dos Obedão Revista Para quem não tem Nossa equipe de apoio Pessoa que vai ao Rio de Janeiro Pode vir aqui na frente depois, tá bom? Diga ao irmão que está ao seu lado Você é do Senhor Jesus Saída laterais do Timbira Pessoal de casa Daqui a pouquinho Dez minutinhos Estamos começando o próximo culto Para o pessoal de casa Vamos lá, vamos cantando Como é bom caminhar com Deus Vai lá, todo mundo na presença Como é bom poder andar com Deus Bom domingo para vocês Daqui a pouco o culto das onze Vinte para as onze Pessoal está lá fora, aguardem Os meus passos guiará Para o céu se deparar